Está no ar mais uma edição do Todo Seu, que quer você assim, ó, tete a tete comigo, olho no olho. Então, para aceitarmos a nossa relação, que tal começarmos com você deixando de lado o celular? Olha, o dispositivo que tem a sua atenção 24 horas por dia, facilitou muitas coisas e fez você, sei lá, economizar na conta, né, no final do mês. Mas, na verdade, o saldo acabou sendo negativo. Essa é a minha visão. As relações interpessoais se resumiram a toques na tela. Olha lá, em pouquinhas polegadas você abraça, beija, pede em casamento, pelo amor de Deus, e se separa ainda com uma facilidade que cabe no seu bolso. Olha, relações sólidas se desmancham em poucos megas de velocidade. Da mesma forma, nós estamos próximos de um universo de possibilidades, nós nos afastamos da coragem de olhar na profundidade sincera dos olhos, da clareza de ouvir e falar o que realmente se sente, sem dúbias interpretações digitais. Olha, uma ligação, uma vez ao ano, no dia do aniversário, que seja, é um eclipse telefônico, é um encontro analógico com amigos. Está cada vez mais difícil a gente sair desses grupos de WhatsApp. Olha, da próxima vez que eu conseguir sair de casa para matar as saudades ao vivo e a cores, combine com todos os seus amigos para deixar o celular sobre a mesa. O primeiro que pegar, paga a conta. Quer dizer, isso é o mico da era digital, que nos afasta cada vez mais daquilo que realmente vale a pena. Mas olha, isso não se resume somente aos adultos, não. Só um parêntese, num restaurante outro dia, um casal, perfeitamente ajustado, eles sentados de um lado, na frente deles, eles não se falavam, não se olhavam, só tic, 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 tic. Isso está acontecendo com a garotada também. Você bem sabe que os filhos são espelhos dos pais. E ainda que você, há poucos anos, não desgrude do celular, do computador, imagina só que os seus filhos vivem isso desde a infância. E em meio a tantos posts, likes, hashtags, a web vem evoluindo e desafiando as relações sociais. Atualmente, integrou-se tão fortemente a vida diária, migrando para os mais diferentes aparelhos, que cada vez mais pais, educadores, enfrentam o dilema de como mediar adequadamente o contato de crianças e jovens com tanta informação e tanta tecnologia. Bom, nós vamos descobrir agora como reagir a esse bombardeio tecnológico com a ajuda desse psicoterapeuta, para lá de gabaritado e nosso parceiro de tanto tempo, que é, olha quem está aqui, Léo Freiman. Fala, Léo. Boa noite. Obrigado por ter vindo, queridão. Feliz estar com você. Obrigado. Está em casa. Obrigado, meu amigo. Bom te ver. Está com o Rinite, você me falou em off. Isso aqui é um programa verdadeiro. Estou, estou e vim por você, que é um homem que me inspira, eu gosto de estar perto de você, que é um homem... Não, mas é verdade, você é um modelo bom para a família brasileira. Obrigado, irmão. O tema é, como você falou, também muito importante. Eu acho, Léo, porque em tempo dessa constante, vamos dizer, exposição digital, né, não tem muita coisa... Quais as vantagens, as desvantagens que isso pode trazer na educação das crianças? Vamos lá. No livro Vivendo Essa Vida Digital, do doutor Cristiano Nabuco, que é um dos líderes dos tratamentos para a nomofobia, sabe o que é isso? Nomofobia? Nomofobia, mais uma doença da modernidade. É o que é o vício? É o vício, é celular. É o medo de ficar sem celular. É o pânico de ficar desconectado. Por quê? A área do cérebro que é ativada quando a gente ganha um presente, toma um sorvete, joga um bingo, né, ouve uma música gostosa, ou recebe um like, ou alguém compartilha um conteúdo nosso, é o mesmo. É o sistema límbico. É a área mais primitiva do cérebro. Então, hoje a gente já fala, Rony, em tratamento para vício da internet. O que muitos pais acham que, ah, é mania, meu filho não tem limite, isso é muito sério. Qualquer vício é negativo. E o que é um vício? Vamos esclarecer para o nosso telespectador. Porque às vezes ficam pensando, ah, essa criança não tem limite. O vício é aquilo que eu preciso fazer, senão eu entro em descompasso, me deprimo, fico ansioso. Dois, eu não tenho controle. Ou seja, é aquele pai que fala, desliga o celular, o garoto não consegue. Menina, sai do tablet. Ela não consegue. E já já a gente volta a fazer. Qual a postura do pai e da mãe nessa hora? E três, gera prejuízo. Tem gente que não sabe mais olhar no olho. Tem gente que não sabe mais relacionar. Tem gente que hoje se isola, Rony, e tem outras muitas doenças. como obesidade, ansiedade e violência. Olha que interessante isso. Violência por quê? Violência. Você reparou como a nossa cultura é muito violenta? Sim. Muitos dos games que são vendidos por aí, às vezes até comprados pelos pais. Quer dizer, olha a insanidade e a periculosidade. O pai compra um game pirata chamado Grand Theft Auto, GTA. O que é esse GTA? Você atropela a velhinha, você mata a criança, você... Enfim, faz todo tipo de crime. E o pai compra isso. Ou seja, ele está trazendo para casa uma brincadeira que valoriza o destrato do outro. Quer dizer, olha a insanidade. Meu Deus. Quer dizer, isso é muito sério. E aí o que acontece? Tem mais de mil estudos hoje que crianças que são expostas sistematicamente a conteúdos violentos se tornam mais indiferentes ao outro. Então, eu vejo tanta morte, tanto tiro, tanto ônibus queimando o tempo inteiro, que a hora que eu vejo um amigo sendo esmurrado no recreio, parece que eu estou vendo um game. E tudo vira game. A paquera no Tinder vira game, o celular no WhatsApp vira game, vamos ver quem responde primeiro, convivendo com 30 grupos ao mesmo tempo. E nisso a gente perde duas coisas. Perde saúde, perde produtividade no trabalho e perde a tão importante construção, Rony, de laços familiares. Porque o filho precisa disso. Claro. O filho às vezes precisa disso, mais firme. Claro. O filho às vezes precisa do não. Lógico. E os pais de hoje, muitas vezes, estão se vendendo muito barato. É tão fácil uma mãe no consultório falar, eu não sei o que fazer com a minha filha, ela não sai do videogame. Ora, tira o videogame. Outro dia eu falava com uma mãe, falei, época de prova, detox instaurado, acabou. Sua filha não consegue, ela tem 14 anos, então seja a mãe. Tome o celular, o tablet, acabou. E o que acontece? A menina passa a respeitar, mas a mãe. A menina aprende que a vida tem limites. E três, tem paz na casa. Porque uma menina folgada vai se tornar um adolescente ali violento consigo e com outro, porque se torna indiferente. E aí como é que essa pessoa vai ser na sociedade? Por isso que a gente precisa pensar muito. O pai... Está abrindo meus olhos para umas coisas que eu não... Vício, é? É vício, é muito sério. É muito sério. Não é só a criança. No livro do Michael Kerr, um psicólogo de Harvard, que chamam, que a internet está fazendo com os nossos cérebros. Ele mostra o seguinte, não é a tal da geração Y, uma criançada. Não é. É todo mundo. Tanto é, até em teses científicas, olha que loucura. Muita gente hoje, quando vai pesquisar lá uma tese sobre, sei lá, qualquer tema. Coloca no Google. Aí a pessoa vai até a terceira página de citação. Só que, às vezes, uma citação de Harvard, da MIT, da USP, do Unicamp, sei lá, uma faculdade bacana, está lá na oitava página. Porque aquela de uma faculdade menos prestigiada, alguém pagou para uma empresa de likes ficar ali dando like. Eu soube disso, que tem isso agora. Exato, uma apiração. Porque qual é o grande vício? A dependência do outro. E nisso a pessoa para de pensar quem ela é. Nisso ela não aprende a esperar. E não desenvolve uma área importantíssima do cérebro, que é que é a córtex visual. A córtex frontal, essa área que fica aqui atrás da testa. Tanto que quando a gente erra alguma coisa, a gente fala, ai meu Deus, né? Quando a gente coça assim, o menino que está colando na prova, você já vê, o cara está lá assim, né? Essa área que toma decisões, que tem o freio moral. A área que pensa em consequências. Quando eu fico só no game, quando eu fico só na brincadeira, quando eu não freio meus impulsos, eu não treino isso aqui. E sabe como é que desenvolve o cérebro? Com treino. É preciso treino. E tem até aplicativos, eu até separei alguns para o nosso telespectador, que podem desenvolver o cérebro e até ajudar a se organizar. Por exemplo, sabia que tem aplicativos e sites que te impedem de entrar em um determinado site? Que monitoram o tempo que você entrou em um determinado site? Que te ajudam a observar se você está usando demais ou de menos? Que ajudam a desenvolver memória, estudo? Nunca ouvi falar nisso. Eu separei com carinho, com um presente para o nosso telespectador, na minha fanpage, que olha aí, tem usos bacanas da tecnologia. Coloquei na minha fanpage, vou compartilhar com a tua, óbvio, que a gente trabalha junto. Sites e aplicativos bacanas para desenvolver bem o cérebro. O que quer desenvolver? O que é o seu endereço eletrônico? Leo Freiman, Facebook, barra Leo Freiman, simples assim. Se der o like ali, acompanha. E aí eu te marco e o nosso telespectador aprende, Rony, a construir cidadania digital. Esse é o ponto. Assim como a gente precisa aprender, atravessar a rua, pedir desculpas, olhar o outro, trabalhar em grupo. No mundo palpável, só a gente pensar que um programa acontece se não tiver um trabalho de equipe? Acontece se não tiver ali solidariedade, sinergia? Não acontece. Na medida digital também. O número de crianças hoje que se suicidam por cyberbullying. E que tem muitas outras enfermidades. Obesidade mórbida, transtornos graves de ansiedade, depressão e muitas outras. É enorme. Qual é o impacto disso na vida do garoto? Terrível. Você tem assim, no limite, você tem casos de suicídio. Você tem garotos que se suicidam. Isso é muito sério. Se você colocar na internet ali, cyberbullying é violência no YouTube, meu Deus, você vai ver coisas terríveis. Por quê? Você liga, muitas vezes, na televisão, na internet, nos games, nas novelas. Hoje, o mundo está muito voltado à violência. E sem contato. Sem carinho. Sem... Sabe o que acontece? Sem a mãe ou o pai fazer a comida para o filho. Sem a mãe ou o pai pôr o filho para dormir. Sem a mãe ou o pai se interessar. Filho, o que você está aprendendo na escola? Como é que você está? Filhão, como é que você está com os seus amigos? Quem é teu melhor amigo? Você foi. Eu tive a alegria, a honra. Meu pai amanhã faz aniversário. É, eu até dedico hoje essa fala. Parabéns pelo nome dele. Moisés. Moxê! Beijo para você! O que eu lembro do meu pai? Indo num supermercado, e ali, se a gente, às vezes, fazia supermercado, aquelas, carrinho grande e tal, e aí, às vezes, eventualmente, a gente comia uma bolacha. Aí eu falava, ah, pai, deixa a bolacha aqui, com sete aninhos, deixa a bolacha aqui, não vai custar caro para o supermercado. Ele falava, não, nós fazemos o certo, nós não fazemos o fácil. O meu pai é o cara que se eu queria um meião, porque quando a gente era menino, você comprar um meião, uma bola de futebol, era um acontecimento, né? Ele falava, me traga cinco cartões de visita para fazer pesquisa de preço, se tiver nota boa e bom comportamento, vou pensar. Esse tipo de cadenciamento, de ensinar a criança a esperar, a valorizar. Quantas vezes eu não vi meu pai, ia sentar na mesa e ele falava, bote a camisa. Eu falava, mas só está a gente. Por isso mesmo. Eu vi ele voltando de viagem, ele era, você está se vendo, né? Quantas vezes eu não vi ele voltando de viagem, ele era funcionário de marketing, fazendo lá uma lista da comissão que ele tinha para comprar uma revista, um almoço, ele fazia uma planilha e devolvia o dinheiro. Eu falava, pai, cinco, seis anos, eu falava, pai, a empresa já te deu os dinheiro, compra mais de bi para mim. Filho, sabe por que eles confiam em mim? Porque eu faço o certo. E o caráter, Rony, o caráter é o grande ponto que vai levar a saúde, produtividade e felicidade. E sabe qual é a boa notícia? Tem um livro bacana chamado Uma Questão de Caráter, do Paul Tom, um grande jornalista. Ele ensina, o caráter é construído. Assim como a gente treina músculos, a gente também treina disciplina, treina foco, mas não dá para ir para o caminho do fácil, não dá para dizer é a escola que cuida, não dá para dizer eu não tenho tempo, isso é blá, blá, blá. Isso chega a ser criminoso. Sabe por quê? Você tira da criança o direito de chance de se tornar uma pessoa de bem, uma pessoa feliz, uma pessoa cidadã. Essa pessoa vai ser infeliz, provavelmente desempregada e não saudável. É isso que a gente quer para um filho? De jeito nenhum. Vou fazer uma coisa, mais uma vez, você vai entrar no... você só tem o Face? É, tem o Face e tem o meu site que é leofryman.com.br. Por lá, você me fez muitas perguntas, quando eu coloco, eu vou vir aqui, veio um monte de questões. Ainda mais em relação ao cyberbullying, porque não é possível uma pessoa se matar por causa disso. É, é muito sério. E de onde vem isso? Quando eu não sou criado por pessoas que se importam de verdade e se importar é perguntar, olhar as lições de casa, comer junto, é conversar, é abraço e é não. Tudo isso é educar. Eu me sinto invisível. Se eu sou invisível, eu trato o outro como invisível. Aí eu agredo o outro ou a mim. Obrigado, querido. Leofryman, nosso brother que está aqui. Que bom te ver de novo. Obrigado, irmão. Vai cuidar dessa rinite. Com certeza. Mas sabe o que é a gente fazer coisas que a gente gosta, com pessoas que a gente admira, aumenta a imunidade? É, é isso que eu vi. Obrigado, querido. Obrigado. Um beijo para o teu pai. Com certeza. Obrigado.